Fala galera, estamos de volta com mais um Star Wars The World Republic Estamos jogando aqui novamente Eu to continuando aqui em Hoth Continuando fazendo a missão aqui do Freeze and Fast Eu vou colocar na backbase Que eu quero tentar fazer Exatamente Aqui ó Nesse ponto aqui Exatamente onde que eu estava tentando Me localizar Olha só, a gente estava cá na ponta de cá Vou vim cá para o outro lado aqui Porque é onde que estava localizado As tais das criaturas Que o Prison do Fast está tentando Caçar Como vocês puderam ver O mapa não está 100% Né? Porque esse personagem não passou por esse planeta Então nós vamos viajar Com certeza Mas eu Isso que eu vou falar agora Como a gente está Né? Nosso personagem nunca passou por nenhum desses caminhos A gente vai abrir Não vai abrir Não vai abrir Não vai abrir Na hora que a gente chegar lá Vou começar a abrir lá Posso voltar a pé? Certamente Porque se eu fosse começar Se eu fosse fazer essa fase aqui Se meu personagem Se meu personagem fosse fazer essa fase aqui Na verdade eu iria ter que caminhar A estação por um mapa A perto Então acontece o seguinte Eu peguei a missão Para ter uma base na onde que eu vou Capturar Capturar os animais Né? No caso é claro Dois daqueles animais Aqueles dois animais ali Que eu matei Não dão Mas não dão aquela Quantidade toda De RP Como é prometido O que dá RP É exatamente o último animal Que é o que vai me dar O que eu preciso Né? Tenho quase certeza Que infelizmente Eu vou ter Que pegar ele mais uma vez Mais de uma vez Porque eu preciso Né? É... Ganhar, né? Os... É... Vamos colocar assim Eu vou ter que ganhar Dez pontos de influência Né? Dez níveis de influência Né? E vai ser um... Ser bem trabalhoso Vamos começar logo uma vez Porque... Caçar as criaturas aqui Vai ser difícil Vamos começar até mesmo aqui Deixa eu pegar mais terreno aqui Deixa eu pegar mais terreno aqui É porque na verdade O que acontece? Eu não estou nem um pouco me importando Com a missão A missão pra mim Foi simplesmente pra me dar O local Eu não quero a missão Eu quero os animais A gente vai encontrar Nessa área Né? Estou nem um pouco me importando Com esses... Com essa tropa aqui Estou nem importando Com... Encontrar... Em... já... Proteison G abandonarem Muitas Portáfico Muitos 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 Ah sim, eu tinha um teleporte. Eita, burro eu, hein? Eita, eu vou pegar pra gastar dinheiro pra tudo. A gente não vai encontrar muito por aqui, né? Dentro, talvez. Do outro lado, provavelmente. Eu vou vendo aí. Se você tem uma missão, depois a gente descobre que isso aqui é uma antiga nave. Acho que é a Jedi do Repúblico do Império. É uma nave... A Império tá mandando conta, acho que é da República. Que ela cai aqui. Não é uma nave assim... A forma indável, não que ela... Ele é tido como uma nave lendária, né? Que ela é uma nave de... Uma nave de... Uma nave de... Uma nave de Ramona. Então a gente tem que... Tem várias missões aqui que a gente tem que... Pegar... Ó, tá vendo? Salvage... Uma nave que você deve ter nessa... Tem nessa barra que a gente coletar essas caixas aqui. Ó, até agora só achei lixo. A gente não encontrou as criaturas que estamos procurando. Blunk Graveyard. Tá vendo? Aqui é um ponto... Longo, comprido. Então a gente tem essa... Esquerra no todo... Para descobrir. Não. Ó... Um pedaço aqui que tem... As criaturas... Tem... Tá aqui... Vamos lá para White Mall. Os robôs em White Mall. A maior parte são drogas em White Mall, né? Mas... Uma área muito retrata de... É... É exatamente isso... Eu coloquei... Esse espaço todo aqui... Não sei diretamente atacado... Pelo menos... Por eles, mas ao mesmo tempo, tentar alcançar algum lugar que esteja as criaturas. O que é que eu parei que esteja? 2 Como é que é isso? Como é que é isso? O que é isso? Vamos lá para outro lado. A zona da missão é ali embaixo, mas eu não vou... Eu quero rodar o mapa inteiro, porque eu quero... Como é que eu quero conhecer? É preciso rodar o mapa inteiro. Eu quero rodar o mapa inteiro! Vou rodar aqui... Onde a gente está? Onde a gente vai! Vamos lá no celular, vamos lá no celular! No celular, vamos lá na frente. Ótimo. O que é isso? Essas caras estão começando a apontar estou ficando pesado minhas são soaps a minhas minhas são adeus minhas amas Eu acho que eu tenho que fazer isso agora. Se inscreva no canal. Não, vamos embora. Bem, por isso as missões são um pouquinho chatas, mas aqui é uma situação. A gente tem que fazer a nossa parte. Nossa! Target hasn't've chive asks. Eu nunca considero que a gente quer se portar com isso daqui agora é... Eu não quero saber... Cacete... Eu não quero saber... Eu não estou caçando a mão... Eu não estou caçando a mão... Eu não estou caçando... Eu não estou caçando... Por aqui então... Deve encontrar mais algumas criaturas por aqui... Também tem várias... Para você achar... O que a gente quer... A gente... Apesar de hoje estar bem chato... Eu sei... Então... Corre para vocês... O que é isso aqui... O que é isso aqui... Fibra, área... Contagiante... Olha só... Olha o nome do negócio... Isso aqui é para quem? Hein? O grupo que fez... Ele manda que ele entra... Ah, tá... Eu não estou... Vamos lá... Vamos lá... O que é o seguinte... É simples... É fácil... É rápido... Vamos lá... Aqui... Olha... Mais um... Isso aqui... Não achamos ainda o que a gente quer, tem mais umas características por aqui, tem, defesa de contrato, muito. Chaco, muito. Nós vamos conseguir encontrar, uma hora eventualmente a gente vai. Pode também ir atrás e fazer as outras. Eu vou arriscar um pouquinho, mais um pouco, vou ficando por aqui, certo? Ah, vou me divertir. Ah, essa não tem versão não. Estar na procuração. Estar na procuração. Estar na procuração. Estar na procuração. Vou me dar alguma coisa para ele. Não, eu não vou passar o lado do outro lado. Nesse caminho eu posso encontrar outro animal. Estar na procuração. Já acho isso. Temos que acaso eles vão passar e fazer um tipo uns tanks. Carregando 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 trocas Encontramos robô Encontramos robô Encontramos robô Encontramos robô Encontramos robô Encontramos mal Encontramos Encontramos robô Gente, se você Hoje o capítulo de hoje foi Chatinho Eu sei Que foi estar meio Lento Mas Tem certas horas Que é assim Infelizmente a gente não pode Né A gente não consegue Tudo que queremos É isso Eu vou insistir mais um pouco Vou dar uma voltinha Por aqui Se eu encontrar Algum outro animal Aqui Aqui Eu achei que eu não vou encontrar Não, mas tudo bem Aqui Nós estamos em outra nave Né Aqui já é Outra ponta Outra nave Aqui Eu vou passar Eu vou passar Reto Procurando Eu já matei Ele por aqui Só que na época A gente não tinha Que caçá-los Né Né É Aquela situação Quando você não Quando você não quer Não tem porquê Vem Vem uns montes Na hora que você Precisa de um O bicho simplesmente some Do seu caminho A gente encontra tudo Encontra um monte de bichos O bicho mesmo A gente precisa Não tá nem perto Da Daqui Vamos ver se é um por aqui Eu acho que isso aqui é Uma área heróica É É Vou dar um Deixa eu descer por aqui Um pouco mais adiante A gente tá encontrando Muitos pedaços De outros Nada muito O que a gente precisa O que a gente precisa Vou botar aqui No bloquinho doente Na verdade eu quero passar No bloco Pra Entrar lá Pra entrar por aqui Que é o grave Delight Não sei que Se ele não fixa Quero dar tudo bem A gente não tem Sim, não tem Aqui não tem Mas tudo bem Ah, que pena É O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alguma coisa de estranha Eu parei e depois eu lembrei Nas outras vezes tinha umas missões que é exatamente isso Você tinha Alguma coisa Você tem essas missões relacionadas Deixa eu ver uma coisa aqui Bem, de qualquer jeito Gente, eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal, certo? Até a próxima Valeu